Fala comigo Você quer ficar aí dentro ou quer sair daí? Como é que é essa coisa desse amor pelos animais índios? A gente é apaixonado por animais de um modo geral, não apenas cães e gatos, que são os mais comuns. Qual é o nome desse? Beethoven. Olha que lindo. Aí a gente resgata esses animais com toda dificuldade. Esses, por exemplo, nós resgatamos a fêmea já grávida. E aí ficamos com os filhotes, como a gente já faz isso há um tempo, e é um trabalho bem árduo, bem cansativo. Essa é a fase mais fácil, que é de você trazer, doar e tudo mais, e muitas vezes a gente sai e não consegue doar. O amor fala mais alto. É verdade, mas o mais gratificante é de conseguir doá-los para uma família que vai dar muito amor para eles e tal. Exatamente. Um lar definitivo, que a gente fica temporariamente até a gente conseguir doar mesmo. E já aconteceu de vocês doarem, chegar a pessoa, se apaixonar pelo bichinho, levar, e uma semana depois o telefone toca, a pessoa querendo devolver? É, acontece. Mas acontece com muitos, com muitos protetores, não é? A pessoa acha que ele é um brinquedinho, e quando ele faz as necessidades, ou ele arranha qualquer coisa, a pessoa, uh, não quero mais. Também está na empolgação da feira, né? Sim. A pessoa vem aqui, ah, filhotinho, bonitinho. É como se fosse uma compra por impulso. Isso aqui é uma fuga, assim, alternativa, porque, na verdade, na falta de políticas públicas direcionadas aos animais, né? A gente, com amor, se vê obrigado a fazer esse trabalho. Quer dizer, a cidade carece de um centro de zoonoses para receber esses animais. Sim, exatamente. É castração pela prefeitura com mais facilidade, né? E para quem é da Baixada também, não apenas para quem é do Rio. Quer dizer, isso não é um problema pontual. É um problema que eu acho que dá Baixada toda. Acho que todas as prefeituras da Baixada têm essa necessidade. A gente fica muito gratificado quando a gente consegue doar, porque se tirar da rua, você cuidar do filhote e você deixar ele pronto, assim, para ter... E aqui ele está bonitinho, banho, aceio, está alimentado. A parte é que a gente tem menos trabalho. Trazer para a feira e expô-los aqui para arrumar uma família que dê muito amor. Então, assim, aqui já é a parte final. E quando você... E muitas vezes você não consegue doar, vai acumulando. Entendeu? E vai ficando cada vez mais difícil. E as pessoas abandonam, abandonam. Infelizmente, as pessoas veem muito, assim, elas têm o preconceito também com o corpo. Então, elas gostam do mais clarinho, elas gostam que tem o olho mais claro, do amarelo. O preto e o preto e branco é muito difícil. Geralmente a gente pega alguns, mas sempre fica com um em casa, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque as pessoas têm esse preconceito, assim, mas... Ontem eu estava no Facebook e entrou uma menina desesperada, que ela estava se mudando e ela tinha nove gatos. Os nove gatos iam ficar na rua. Resumo, o que ela fez? Levou os nove gatos para o centro do Rio, Campo de Santana, e deixou os bichinhos lá. É complicado, né? Porque... Ela está virando um centro de abandono. É horrível que vai procurar uma colônia, isso mesmo, uma colônia. Nossa, pois é, e infelizmente, se esses não forem castrados, vai vir, vai vir, se for fêmea, de uma fêmea vai dar cinco filhotes, desses cinco, se quatro for fêmeas. Então, assim, é horrível. Está faltando muita responsabilidade, assim, por parte das pessoas, né, e também por parte das autoridades. Mas, assim, eu, claro, acho horrível, né, tipo, o abandono, claro, o que acontece o tempo todo, principalmente em lugares, assim, beira de rio, né, assim, lugar que tem vegetação e tudo. Mas, enfim, eu acho que a única medida mesmo seria através de políticas públicas e conscientização, porque isso está aumentando cada vez mais, né, o abandono. Vamos lutar aí nas redes sociais, com os amigos. Sucesso para vocês, tá bom? Obrigado pela entrevista. Nosso rapo pode ser um diabo, um beijo só. Oh, 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 oh. Tchau.